Doutor, e nesse caso, por exemplo, quem quer evitar o vômito e tem a náusea, tem algo para se fazer em relação à náusea? É, a náusea, geralmente, e o vômito é um mecanismo de defesa do organismo. Então, muitas vezes, aquele alimento que está causando algum mal-estar, quando a pessoa vomita, por isso que é comum, muitas vezes, se seguir de um bem-estar. A pessoa, às vezes, vomita e depois fica se sentindo melhor. Então, quando ela já tem náusea, aquela ânsia de vômito e está com alguma dificuldade, o vômito pode até ser induzido. Agora, situações em que a pessoa não tem, é bom evitar. Ok, então a gente tem mais uma pergunta para o senhor, vamos ver? Doutor, a azia tem alguma ligação com doença do coração? Então, doutor, tem algo a ver com o coração? Olha, a azia ou queimação pode ser, muitas vezes, um sintoma de um problema cardíaco, porque, às vezes, a pessoa pode ter um infarto e queixar de uma dor do tipo ardência em queimação. Na verdade, não seria propriamente uma azia, mas é muito parecido. Então, pessoas que têm, principalmente, mais de 40 anos de idade, tem, principalmente, se for fumante, obeso, se tiver história de problemas cardíacos, então, qualquer dor ou desconforto na região do tórax, deve ser cuidadosamente descartada uma doença cardíaca, até mesmo porque é mais grave, então precisa ser descartada. Porque as doenças do estômago dificilmente vão ter uma gravidade tão imediata como um problema cardíaco. Então, é bom que se faça uma avaliação para descartar uma doença cardíaca. Doutor, e quais são os sinais que o corpo traz em relação a essas doenças, gasto? Quando é que a pessoa precisa procurar um médico? Onde é que ela deve ficar em alerta? Quando os sintomas são frequentes, ou seja, a pessoa está tendo aquilo ali 3, 4 vezes por semana, está incomodando muito o dia a dia da pessoa, às vezes acordando à noite com sintomas, ou quando os sintomas são intensos, com dor, com queimação, aí, nesses casos, deve-se procurar um tratamento médico. Nutricionista doutora Rafaela Carvalho, que já faz parte do Vida Saudável, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olha, doutor, eu queria começar a perguntar para a senhora, quais são os alimentos que mais provocam azia e mais digestão? Bom, os alimentos que são campeões em provocar azia são os alimentos gordurosos, os alimentos à base de muito carboidrato, massas, lasanha, macarronadas, os alimentos, as bebidas fermentadas, a cerveja, o champanhe, o vinho, eles causam muita azia. Tudo isso provoca, né, doutora? Sim. Você está falando em lasanha, por exemplo, um dos ingredientes que também acho que provoca, nunca a gente reclama, é a questão do molho de tomate, é verdade? É, o molho de tomate, ele é muito concentrado, então, assim, algumas pessoas têm essa certa intolerância aos alimentos mais concentrados e o molho de tomate pode vir a causar a má digestão. E a maionese e a mostarda, doutor, também provocam isso ou não? Provocam, porque a maionese é a base de gordura, né, e a mostarda, por ser um pouco apimentada, ela pode dar aquela irritação, aquela azia, aquela má digestão. Certo, doutora, passou a confraternização, a festa de Natal, e aí, o que a gente deve fazer no outro dia, no dia seguinte, para melhorar? No dia seguinte, beber muito, tomar muito líquido, se reidratar, tomar muito suco, para desintoxicar e fazer uma alimentação leve, praticar uma atividade física, fazer uma caminhada, andar de bicicleta ou em mesmo academia, para também dar aquela intoxicada. Certo, doutora, vamos entender melhor um pouquinho como é que funciona essa questão dos alimentos no nosso organismo? Vou lhe convidar, pode se aproximar aqui do nosso monitor, fique à vontade, pode ficar para cá. Nós temos aqui uma pirâmide feita por especialistas, pode ficar aqui, doutora? Então, a gente tem vários alimentos, né, nas classificações deles, ato, que a pessoa explicasse um pouco sobre eles. Bom, na pirâmide ele divide os alimentos por categorias. Aqui, na base, tem uma categoria das massas, que vem os pães, cereais, arroz, tubérculos, raiz. O consumo dele deve ser, é como se fosse a base da nossa alimentação. Esse que está logo embaixo. Esse que está logo embaixo. Ele vai ser consumido de quatro a cinco porções no dia, então vai estar presente aí no café da manhã, nos lanches, no almoço, no jantar e faz a base da pirâmide. Aqui em cima, dividindo, já tem as frutas e as verduras, que vem de dois a quatro porções diárias, três a cinco. Então, ela também, as verduras, três a cinco, vem no almoço, na ceia, no jantar e no lanche. E as frutas, vem intercalando as refeições principais. Lá em cima tem as proteínas, que vem tanto das carnes, como de leites e iogurtes e queijos, que vão dar a questão de fortalecimento. São os construtores. E em cima, o consumo restrito vai das gorduras e dos óleos. Certo, doutora, e nessa pirâmide, vamos esclarecer ainda mais para o telespectador, como é que a gente deve se alimentar durante a semana ou durante o dia? Durante, como eu falei, os cereais, as massas, elas vêm presente quase todas as refeições do dia. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, o jantar, vem com base desse grupo aqui, que é o grupo das massas. Intercalado, vem as frutas, que vai de duas a quatro porções diárias, que vai no café da manhã, a gente lancha uma fruta à tarde, pega uma sobremesa depois do almoço, coma a fruta, toma um suco. As frutas sempre têm que fazer parte do dia de hoje. Sempre tem que fazer parte. E os vegetais têm que estar presentes sempre onde? Pode estar no lanche, no lanche e no suco, que a gente for fazer, no almoço, na salada, no jantar, também numa salada, naquela coisa mais leve, numa sopa de legumes. E os construtores, que são os leites, iogurte e queijo, tem que ter de duas ou três porções, vem no café, nos lanches, na ceia, também é recomendado fazer o consumo. E as carnes têm que estar em duas a três porções por dia. Doutora, os pães, por exemplo, massas, as pessoas reclamam, né? O pão, por exemplo, dá muita azia quando você toma com café? O pão dá, porque o pão branco, na realidade, ele é um tanto que difícil de digestão. Então, vai consumir o pão, prefere o pão integral, que ele é mais fácil de ser digerido, não vai dar aquela questão de azia, de má digestão, que algumas pessoas reclamam. E as verduras, doutora, em relação a azia, má digestão, são liberadas ou tem alguma que provocam? Não, as verduras são liberadas, todas podem ser consumidas e até aliviam alguns sintomas. O brócolis, por exemplo, tem propriedades digestivas que vai ajudar nessa má digestão depois, principalmente de festa, de consumo exagerado de gorduras. E as frutas, doutora, tem alguma fruta? A gente está vendo ali, por exemplo, um limão. Para quem tem azia, má digestão, o limão, ele faz bem ou faz mal? Ó, o limão, ele só não é recomendado quando a pessoa tem gastrite, úlcera ou alguns problemas de gastrite. Mas, não tendo, ele pode ser consumido até mesmo para quem está com azia. Mais em cima um pouquinho, as carnes vermelhas provocam azia? As carnes vermelhas dependem, variam muito de organismo. Tem gente que reclama que a carne vermelha não é bem digerida como a carne branca. Isso vai mais da propriedade da carne. A carne vermelha, ela é muito, é, de mais difícil digestão do que a carne de peixe ou de frango. Ok, então. Olha, além dos alimentos que a doutora acabou de mostrar aqui na pirâmide, alguns líquidos bastante consumidos nas festas de fim de ano também podem fazer bem ou mal à nossa saúde. Vamos conhecê-los? Nos supermercados, eles estão, nesta época, na lista dos produtos mais procurados. Dentre os preferidos do consumidor estão o champanhe, o uísque e os vinhos. As bebidas destiladas, como o vodka e as cervejas, também são consumidas no Natal em grande quantidade. Mas cuidado, se consumidas em exagero, podem provocar má digestão e azia, e até outros problemas de saúde mais graves. Uma boa dica é ingerir junto à bebida alcoólica muita água, que evita a desidratação e a ressaca no outro dia. Então, doutora, a gente viu aí, são várias opções de bebidas, né, para essas festas de fim de ano. Agora, eu queria saber da senhora, dessas bebidas que a gente mostrou agora há pouco, vinho, destiladas, cerveja, qual é o mais prejudicial quando se fala em azia e má digestão? Cerveja, com certeza, ela é a mais prejudicial e que vai dar mais problema no dia seguinte. E como é que a gente pode consumir essas bebidas durante essas festas de fim de ano? Existe alguma receita, alguma maneira de a gente consumir e não sofrer no outro dia, doutora? Quem opta pela cerveja, que é o mais prejudicial, é evitar a pessoa estar bebendo e estar comendo ao mesmo tempo, que vai dar mais trabalho para o outro dia, para o organismo digerir. Isso no caso da cerveja? No caso da cerveja. Quem vai preferir pelo vinho, preferir o vinho branco, que é melhor do que o vinho tinto, e o vinho seco também é uma opção para aqueles que preferem. Além do espumante, do champanhe, que também não causam tanta dor de cabeça no dia seguinte. E com alguma dessas bebidas, doutora, dá para misturar com a comida? É sempre bom evitar bebidas e comida ao mesmo tempo. Mas, se for, fazer de forma moderada, para que no outro dia não tenha tanto prejuízo. E, caso vá consumir, preferir realmente o vinho. Então, doutora, aquela história de que vou comer quando estiver bebendo, para a bebida não me pegar, não fazer mal, isso não existe, então. Faz é mal, é assim? Faz mal, exatamente. Ok, então. Agora, eu queria saber da senhora, e o drink com fruta, doutora? As pessoas misturam álcool com fruta e falam que dessa forma é bem melhor. É evitaria a azia. A senhora concorda ou não? Todo tem álcool. Então, assim, o consumo exagerado de álcool é o que vai provocar azia no dia seguinte. Então, é realmente a bebê de forma moderada, para que no dia seguinte não tenha tanta complicação. E o limão na bebida, doutora, ajuda a aliviar azia? Não, não é mais, é um mito mesmo que se tem. Então, seria mito, né? E, doutora, a pessoa que exagerou na bebida, e no outro dia, o que ela deve fazer? Dá para escapar desses sintomas? Dá, assim, se hidratando bem. Fazendo uma desintoxicação, comendo muita fruta, uma alimentação mais leve no dia seguinte. Evitar café, chás que irritem, que vão provocar ainda mais essa azia. Ok, então. O que a senhora teria a dizer para as pessoas, por exemplo, que se alimentam aquelas castanhas? Final de ano, né? Tem muita castanha, né? Muita noz. Todo tipo de castanha que a gente imagina, né? E queijos, principalmente, né? Como é que a gente faz? Consumir de forma moderada, porque apesar de terem elementos que são muito bons, como ômega 3, minerais, mas também são bastante calóricos. Então, consumir de forma moderada. Doutor, por que os alimentos derivados do leite provocam queimação no estômago? Então, doutora Rafaela, até no primeiro bloco o doutor já conversou sobre isso em relação ao leite, mas os derivados dele, todos também provocam? A maioria, porque todos têm alto valor calórico, além de que possuem muita gordura, então, é aquela queimação, aquela má digestão típica mesmo de quem sofre de problema de azia. Doutora, no caso do iogurte, por exemplo, a gente já viu vários especialistas falando que ele faz bem, inclusive, para a digestão, né? Para a gastão do próprio organismo. Como é que fica o iogurte nessa situação em relação à azia? O iogurte, por ter alimentos fermentáveis, ele não causa tanto mal-estar como o leite ou o queijo. Então, ele realmente é uma saída para quem quer consumir um derivado do leite e não quer sofrer com os problemas de azia e má digestão. Então, ele está mais liberado, então, né? A gente tem mais uma pergunta para a senhora, vamos ver? Doutor, farofa ou farinha provoca azia? Então, doutora, a farinha, a farofa são pratos que praticamente tem a cara do nosso Natal, né? Dá para escapar deles, não dá, né, doutora? Dá, não. Então, é consumir mesmo em pequena quantidade e quem puder evitar, é bom evitar. E aí, a senhora tem alguma dica? Para quem não consegue dispensar a farofa, eu, por exemplo, adoro, todo mundo gosta, né? Comer em só de uma a duas colheres de sopa é o suficiente. Então, seria isso, comer pouco, doutora. Comer pouco. Ok, então. Bom, eu queria agradecer a participação da nossa convidada, doutora Rafaela Carvalho. Muito obrigado, doutora, mais uma vez aqui com a gente, tá bom? E deixa aí só a dica final para quem vai passar o Natal, o Réveillon e vai encontrar toda aquela mesa farta pela frente. Quem for passar o Réveillon, o Natal, nas festas, consumir de forma moderada, beber de forma moderada, para que no dia seguinte não tenha tanta dor de cabeça e tantos problemas.